Música Boas pessoal, daqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é sobre os novos DLCs que aí vêm E desde já posso vos dar praticamente 100% de certeza Que o próximo virá precisamente no dia 14 de Fevereiro, dia dos namorados Em 2014 e 2015 tivemos o Albany Roosevelt e a Machine Gun Além disso tivemos também alguns trajes bem ao estilo da máfia E em 2016 tivemos então o Albany Roosevelt Valor Que era um update ao Roosevelt normal Portanto resta-nos esperar para ver o que virá no DLC de Valentine deste ano Mas não é propriamente deste DLC que eu quero falar neste vídeo Porque esse DLC já está garantido que virá Até porque temos atualmente a decorrer até dia 13 de Janeiro Grandes descontos de 50% na compra de escritórios executivos E de 25% em galpões de veículos Além disso temos também outros descontos que nem vale a pena estar aqui a falar E ainda duplo dinheiro e RP nos modos de adversário Juggernaut, Vehicle Vendetta e Lost vs Damned Ou seja, todos estes descontos terminam precisamente no dia antes do DLC de Valentine Mas o que eu quero mesmo falar é sobre um grande DLC que se espera que venha já em Março Sim manos, muita gente tem falado que é possível que venha aí um grande DLC brevemente Mas pouca gente tentou ir ao fundo do baú para conseguir explicar o porquê disto possivelmente virá acontecer E eu fiz precisamente isso Fui pesquisar bastante e vejam se o meu raciocínio poderá ou não estar correto Ora, como devem ter visto no último vídeo que eu trouxe para o canal Se não viram vão ver porque eu disse lá algo bastante importante E que muitos de vocês podem ter bastante interesse em saber Uma das coisas que eu falei foi no facto da Rockstar ter anunciado Que a transferência de personagem da PS3 e Xbox 360 Vai deixar de estar disponível já a partir do próximo dia 6 de Março E é aqui, precisamente no dia 6 de Março, que tudo começa a fazer algum sentido Ora, já todos sabem que há muito tempo que os DLCs acabaram na antiga geração Mas muita gente continuava a usar a PS3 para criar contas mod Para poderem comprar tudo no GTA Após transferirem a personagem para a PS4, Xbox One ou PC E isso tem feito com que os novos DLCs que têm saído Acabem por ter pouco interesse ao fim de poucos dias Porque toda a gente compra tudo, mal o DLC sai Isso faz com que o pessoal se farte rápido Por não haver necessidade de lutar por ter este ou aquele carro Ou até mesmo um escritório ou o que quer que seja E ao acabarem com as transferências de personagem A Rockstar acaba por reduzir a quantidade de pessoal Que daqui para a frente usa essas contas Porque eles vão continuar com as ban waves A tentar banir o máximo pessoal que usa contas mod E depois de o fazerem, essas mesmas pessoas não vão conseguir ter novas contas Porque até hoje apenas se conseguia usar o mod menu na PS3 E depois transferir a personagem para a PS4 Portanto, isso significaria que esses novos jogadores que tinham sido banidos Vão ter que criar novas personagens do zero E isso obviamente faz com que o pessoal fique agarrado ao jogo Durante muito mais tempo nos próximos DLCs que aí venham Ora, se recuarmos até 2014 Nós vemos que o mês de Março sempre foi um mês de grandes updates A 4 de Março de 2014 Tivemos o Business Update Que nos trouxe, entre muitas outras coisas Três novos carros O Albany Alpha O Turismo R E o Dinka Jester Estes dois últimos Ainda são hoje dois dos meus carros favoritos no jogo O Turismo principalmente pelo design do carro Que eu acho que está espetacular E o Dinka Jester Porque em corridas é sem dúvida Um dos desportivos de topo A 10 de Março de 2015 Ou seja, um ano depois Tivemos o DLC dos Eist E esse dispensa apresentações Já lhe disse uma vez Para mim foi, sem dúvida O melhor DLC de sempre No GTA V Online E no ano passado A 15 de Março de 2016 Tivemos o DLC Lowriders Custom Classics Que nos trouxe três carros personalizáveis No Benis A Vapid Slum Van O Williard Faction E o Virgo Classic Ou seja, se virmos bem Sempre tivemos brutais DLCs Com muitas novidades Durante o mês de Março Nos últimos três anos E se juntarmos todos estes fatores Aos descontos que estão a haver Até dia 13 de Fevereiro E ao facto de terminar as transferências Dia 6 de Março Tudo aponta para algo em grande A vir muito brevemente Por isso manos Vão guardando o máximo de dinheiro Que puderem Porque acherem-me Que vão precisar muito dele Já no mês que vem E como se costuma dizer Quem te avisa Teu amigo é Pessoal Digam aí também nos comentários O que vocês acham De tudo isto E se realmente faz algum sentido Aquilo que eu vos disse Por hoje é tudo Daqui foi o Rai Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal Se não se inscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out